Léo Cidade agora, namorado de Larissa Manoela, vai explicar um vídeo polêmico, olha só, que foi parar na internet, brigando com a sogra, ele brigou ou não brigou? Essa noite tá tão quente, será que ainda vai rolar? Um beijo é um toque diferente Esse menino tá sempre ansioso, posta os vídeos, os stories de vocês são tão apaixonados, um monte de beijinhos, é assim mesmo? É só nos stories? Não, não, é assim mesmo, a gente tá sempre, a gente até estranha, né? A gente vai fazer cinco meses agora e a gente fala, caramba, não é possível, cara, cada dia eu quero mais e mais, ela, eu também, cada dia não sei o que, a gente fica assim, tipo, muito grudadinha, a mãe dela que fica zoando a gente Tipo, meu Deus, tavam agora juntos, já tá com saudades, que não sei o que Porque você mora no Rio, ela mora aqui? É, exatamente, só que a gente vai ser, por exemplo, às vezes a gente se encontra antes da peça, a gente só se encontra depois, sei lá, duas, três horas, a gente fala, ai, tô com saudade Aí a mãe dela fala, meu Deus, tava junto agora, que não sei o que, aí fala, não, mas dá saudades A Silvana, gente, eu conheço muito bem a Silvana A Silvana é brava, muito brava, inclusive aquele vídeo que vocês, que foram, que foi postado, foi uma discussão mesmo, você e essa? Não foi, cara, ela tava, ela tava me explicando, na verdade, uma coisa que tinha acontecido antes e aí pareceu que foi uma discussão Mas ela é uma segunda mãe pra mim, ela também tá tomando conta de mim agora, aqui da minha carreira e tudo mais E eu gosto muito dela, gente, não foi nada, cara, pareceu que a gente tava discutindo, brigando, né, pareceu que a gente se odeia, mas não Não, é porque às vezes as pessoas postam umas coisas, né, que parece mesmo que foi uma discussão E ali parecia, né, a Sil, a gente sabe que ela é muito agitada, quem conhece a Silvana sabe que ela é muito agitada A mãe da Lari, né E ela é muito querida também, tanto dos fãs da Lari, agora dos seus também, ó, que sim Não, às vezes ela, tipo assim, eu encontro ela, sei lá, 7, 8 da manhã, ela já tá falando, falando, eu, calma Calma, calma, Silvana, calma aí que eu acabei, ainda tô acordando aí É difícil pra acordar assim mesmo, como é que você acorda quando você tá com a Lari? Ela vai te acordando como? A gente nunca acorda junto assim, né, porque a gente não dorme junto Claro Mas sempre quando eu encontro ela de manhã, na parte da manhã, a Larissa também é um pouco mais, ela fica mais assim e tal E eu também, mas a Silvana não, Silvana é a mil toda hora Mil por hora Mil por hora, mil por hora Me diga uma coisa, a Lari deu uma declaração de que ela pretende casar logo, logo e é com você, o escolhido É isso mesmo, você é o sortudo da história? Ou ela é a sortuda? Eu não tô sabendo de nada, na verdade, né Surpresa pra você, a gente vê, ok, ok Perguntei pra ela, ela falou, não Ela falou que pretende se casar com, lá pros 23, 24 anos, mas não falou que foi comigo não, eu acho Será? Não, pretende se casar Saiu algumas horas dizendo, casar com o Leo Cidade, eu falei, como assim, gente, já? Só tem poucos meses? Ah, acho que não, o que tiver que ser vai ser, né Eu gosto muito dela, mas sei lá, não sei O que, moço? Por que você não quer, moço, casar com ela? Não, não, não é isso, sei lá, né Não posso falar, ah, vou casar com ela agora Pô, calma, a gente tá namorando, se curtindo É, quem sabe mais pra frente, bem mais pra frente ainda Vamos, né, aproveitar aí Tem que aproveitar bastante, vocês são muito jovens É verdade, vamos aproveitar junto, mas vamos aproveitar, sei lá Você pretende se mudar pra cá, pra São Paulo? Olha, não sei, não sei, acho que sim, né, vou ter que mudar, cara Pô, o amor da minha vida mora aqui em São Paulo, assim Ai, Larissa, olha que homem fofo, gente Olha quanto amor, ah, gostei dessa declaração agora Fico com vergonha, agora fico com vergonha Fico com vergonha, imagina Ator tem vergonha? Não tem Não, não Tem ator de tímido É, eu sou um pouco tímido, eu demoro um pouco pra me soltar Mas eu vou me soltando ali devagarinho, devagar, devagarinho Então mentirou Ok, ok, essa é pra você que tá de olho no TV Fama Ó, não se esqueça de dar um like aqui, ó E curtir o canal oficial da RedeTV aqui no YouTube